Oi, eu sou o Zubo e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo, dessa vez pra falar da nova lista de proibidos e limitados de Yu-Gi-Oh! TCG que entrará em vigor em 1º de dezembro aí, uma lista bem peculiar que dá a impressão que ela devia ter saído algum tempo atrás mas a gente vai comentar sobre ela nesse vídeo. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais, Yu-Gi-Oh! TCG pra acompanhar todas as novidades e agora sim, bora pro vídeo! A essas alturas vocês já devem saber que finalmente a Mystic Mine foi banida, uma carta aí que a comunidade pedia muito pra ser banida muitos meses atrás ela pediu e ela escapou da lista passada, mas dessa aqui ela não escapou. Dá uma carta problemática, é uma Fluid Gate, é uma carta que te obriga a usar a remoção de magias e armadilhas no main deck de uma forma muito estranha, um on-off de um espanador, de um ciclone cósmico, é muito complicado lidar com a Mystic Mine no jogo. Tem aqueles que defendem, mas agora aqueles que defendem só resta chorar porque finalmente ela foi banida. Poderia ter sido na lista passada, mas tudo bem, tá aí a nova lista de Proibidos Ilimitados finalmente tirando a Mystic Mine no jogo. E outra coisa peculiar aqui é o Curious, o Light Swarm Domain, eu vou deixar a imagem dele aí na tela pra quem não sabe. O Curious também é uma carta aí que é muito problemática. Ela envia qualquer carta do deck pro cemitério, ela mila a carta no tiara, é uma carta bem fácil de se fazer. Principalmente no tiara dungeon, e eu acho que esse foi um dos motivos de banir ela. Também foi problemática um mês atrás, mais ou menos, no outro, em dois ICS atrás ela foi mais problemática. Agora com o X no jogo, ele deixou até de ser usado na maioria das listas. Mas o Curious aí é uma carta que tem potencial de ser muito problemática, de criar FTKs malucos. Tá vindo o Dark Road, o Danger tá no jogo, tem 3 Ness, tem 3 Mulf, tem o Giacalope, tem o Tsuchinoku. São cartas aí que entram fácil no campo, que facilitam a invocação do Curious em muitos decks. E pode facilitar algumas jogadas bem complicadas aí. Por isso que dá a impressão que essa lista era pra ter saído um mês atrás, quando o Danger diarelamentos estava mais em evidência no competitivo. Tava na cara que eles não iam irritar o Tiara e o X tão diretamente dessa vez. Pelo menos nessa banlist, porque acabou de lançar as cartas. As cartas nem chegaram no Brasil ainda, na verdade, as cartas da Magnificent Maveis. Então não fazia sentido banir, né? Apesar que isso já aconteceu, agora não fazia sentido, porque é uma carta recente. Tanto lá fora, como aqui também, é uma carta muito... As cartas de X são muito recentes. Agora esse Curious é curioso, digamos assim. Curioso o banimento dele. Mas é um banimento que muita gente já pediu um mês atrás no Tiara Danger. E não é um banimento absurdo. Agora vamos aqui para as limitadas. Isso aqui já dói um pouco. Aralto da Luz Laranja está ilimitada no jogo. Aralto de Luz Laranja. Essa sim vê muito o jogo no X. Essa sim desequilibra a Miho. Mas muita gente preferiu o Dweller banido aqui, né? O Dweller aqui. Do que a Orange aqui. Mas a Orange, se fosse nessa ou na outra, ela iria ser limitada. Ela sendo limitada, ela ainda joga nos decks de fada, né? Por exemplo, o Dryton tem como buscar ela. Então ainda joga nesses decks aí de fada ritual. O próprio Herald tem como buscar ela. Então é aceitável. E não é um absurdo tirar essa carta do X do Tira Lamentis. Porque agora o One Off, se você comprar ela, é muito difícil. Muito complicado para o deck. Se você me lá, ela acabou, né? Então nem vai valer mais a pena jogar com a Aralto da Luz Laranja. A não ser nos decks que elas são buscáveis. Que é o Dryton. Que já vinha usando só uma mesmo no Dryton. Então é um hit aí que machuca o X do Tira Lamentis, né? Mas é um hit aí aceitável dentro do padrão. Seria melhor o Dweller sendo banido, né? Aí a Mirror seria muito boa. Apesar do tanto de mil, a Mirror seria muito boa. Do nosso Tira Zero favorito. Aralto da Luz Laranja, limitado. Próxima aqui, a semi-limitada. A Lira e Luz, que recitar o Starling. Agora o Bird Up, sem o Cimorgue, tá bem mais aceitável. O Tri Brigade Bird Up agora ficou bem melhor. Não só por causa da Lira e Luz que sendo limitada, né? Como também a Tem que saiu da lista. E já já vou falar pra vocês. Então é basicamente isso. Vai melhorar o Tri Brigade. O Lira e Luz que Tri Brigade. O que é muito bom. É um deck aí muito viável no jogo, né? É um deck relativamente barato. É um deck acessível. Então decks bons e acessíveis precisam estar no jogo. Pra incentivar as pessoas a jogarem. Então eu acho excelente a Lira e Luz que recitar o Starling. sair aqui semi-limitada. Como a formação de fogo tem, que eu vou deixar aí na imagem pra vocês verem. Agora a grande surpresa dessa lista é o Telar Knight Ptolomeus. Ptolomeus aí está de volta. Essas cartas que eles tiraram da lista, dá a impressão que eles querem fazer de tudo pra... E contra o Tiara e Xizu, né? Cartas que jogam contra o Tiara e Xizu. O Telar Knight Ptolomeu, pra quem não sabe, você pode botar ele em cima do Exceed com o Estelar de nível 4. De rank 4. Ele é uma negação de monstros de trevas. Lembrando que os melhores Tiaralamentes, as que fazem fusão, são de trevas. O Kaleido Heart são de trevas. Então você tem uma negação a mais para os Tiaralamentes aqui. E não só isso, tem a Dimensional Fissure, que também bane cartas do cem... Impede as cartas de irem para o cemitério, banindo as cartas. Então vai levar elas pro banimento antes de poder fazer fusão. Macrocosma, mesma coisa, bane cartas aí. É tudo três cartas aqui, que dá muita impressão que foram colocadas aqui. Pra falar, vocês querem algum modo de combater a Xizu? Toma aí, ó. Toma aí cartas aí que banem ou que negam monstros de trevas aí, pra negar os Tiaras também. Então é... é isso aí, né? Não acho um absurdo, apesar que eu tenho muito medo dessas Floodgates aí, tudo livre. E principalmente que o Kashitira, o Kashitira na próxima coleção vai ficar muito forte. Se as pessoas pensarem em usar ele como um anti-meta, porque ele não se importa de banir as cartas dele. Ele vai locar suas zonas, ele vai banir suas cartas muito, com muita facilidade. Não que o deck precise, né? Que o próprio Xizu na mesa já manda todo mundo pro banimento. Mas aqui são cartas a mais. O Flander Easy também vai ficar absurdo com essa lista aqui, com essas Floodgates. Alguns, com certeza, vão usar Floodgates, né? Ainda mais se a estátua de vento, que não é banida no TCG. Algum dia for banida, pode usar essas Floodgates contra o próprio Tiara. Usar Macrocosmo no side. Usar Dimensional Fissure, talvez, no main deck, né? Porque é um spell. Então é interessante aí, é como se eles falassem... Aqui um jeito muito torto, muito difícil, pra você combater Tiara e Xizu que tá aqui na mesa. Mas os Kashitira estão chegando e eu acho que eles vão ser bem populares aqui no TCG. Aí tem também aqui a Metaverse, né? Como Mystic Mine foi banida, Metaverse voltou a 3. Agora você pode baixar, você pode ativar seu campo aí com facilidade. Então, provavelmente, por causa também do Tiara e Xizu, os decks passaram a usar mais o Necrovale, né? Mas tem outros campos aí interessantes dos próprios decks que podem se aproveitar aí da Metaverse. Mas sem a Mystic Mine eu não vejo um grande problema aí na Metaverse. E essa aí é a lista, galera. Comente aí o que você achou, qual carta faltou. Pra mim faltou o Dweller banido, né? Mas o Dweller também é uma carta que o For Fun gosta muito, né? Talvez a Konami pense no For Fun. Mesmo assim, comente aí o que você achou. O Curious foi excelente, meio atrasado. O Mystic Mine bem atrasado, né? Faz muitas listas que a gente tá pedindo aí. Mas dá a impressão que eles fizeram essa lista baseado nos ICs 2, 3 passados. Que onde tinha Danger, Tiara Lamentis. Que eles basearam naquilo ali. Agora vamos enfrentar o ICs e Tiara Lamentis aí até a próxima lista. Que deve chegar logo no começo do ano que vem, né? E essa lista aqui foi bem inesperada. Então deve ter outra no começo do ano que vem. Antes do lançamento da nova coleção. Comente aí o que você achou. Qual carta faltou. Se você gostou desse vídeo, deixa aí se eu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos pra ajudar o canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos.